E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um? Bom, para começar, deixa eu falar um pouquinho desse grupo Brincando de Programação. Nesse grupo eu faço posts de estudos que eu vou fazendo e tal, né? É um grupo interessante, ok? Algumas coisas são inéditas, inclusive no mundo, tá? Enfim, é isso, né? Então aqui eu resolvi fazer uma série de posts, recapitulando um pouco, né? Falando um pouquinho de vários aspectos do Linux, agora em ambiente KDE Plasma, né? No Manjaro 18, tenho gostado, achei um ambiente bem flexível, bem legal, de dar várias ferramentas, ok? E aí nessa série de posts, eu comecei com um... Deixa eu ver aqui... Falando de alguns recursos, né? De astronomia, planisférios, né? O Stellarium e alguns outros aqui, que o pessoal geralmente usa aí para ensino de astronomia, né? O último foi aqui um bem legal também, sobre mais de quase 50 prints, falando aí da instalação e configuração do astrometre, e de alguns outros recursos, de alguns detalhes, como fazer astrometria de forma mais rápida e tal, né? Que é um HD que baleou, né? Esse HD, no último vídeo que eu gravei, nesse vídeo aqui, desse canal Meu Astronomia, ele baleou, ok? Ele... Como eu tenho backup, então a gente só restaura backup e boa, né? Mas tem um outro... Deixa eu ver se eu acho aqui... Acho que eu... Eu deixei, então, aqui, que é o interessante, né? Criando e ativando partições... Partição Paranaconda GPT. O GPT, ele é um... Ele é um recurso muito interessante para quem precisa manipular, né? Distros. É um HD pequeno, de 120, que está formatado no padrão GPT. Deixa eu ver aqui se eu tenho como dar um propriedades nele. É pelo outro, né? Pelo GPT eu consigo ver. Mas, enfim, é isso daí. É um HD que está formatado com esse padrão GPT. E, assim, antes eu comecei naquela... Naquele... No print 6 que eu mostrei lá, ou em um deles, foram seis posts. É, aqui é o seis, já é o sexto, né? Aqui... O que que eu fiz nesses seis posts? Eu... Eu... Ah, que eu tenho... Uma hora eu vou falar dele também. O que que eu fiz? Eu tive que diminuir essa partição, ok? Eu movi o espaço livre, que ficou do lado direito para o lado esquerdo, e movi de novo ele para cá, para o esquerdo dessa outra partição, que tem um parrute, que eu uso para estudos de pentest, e depois adicionei a essa partição o espaço livre. Eu não me lembro, acho que 20 gigas, ok? Tá. Aí o que que eu fiz? Na verdade, eu acho que estava nessa partição. Isso, estava nessa daqui o espaço livre, ok? Aí eu diminui esse... Essa partição aqui, e criei uma partição de swap, e uma partição que está, inclusive, ativada aqui como SDA5, para que? Para eu colocar alguns arquivos que eu gosto, que seja comum em qualquer distro, ok? Se eu der um cat... FSTAB, FSTAB, então eu tenho ele montado aqui, ok? Eu deixei montado como padrão, né? Para quem conhece um pouquinho aí de... 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 Vamos pegar aqui um... Para quem conhece... Deixa eu ver se eu acho aqui... Um pouquinho de... de... de group, de inicialização, né? Do FSTAB. Na verdade, tem que dominar o FSTAB, ok? Você vai conhecer os parâmetros, né? Por exemplo, tem um parâmetro aqui que me diz que é interessante eu usar esse parâmetro para quando eu uso HD sólido, né? SSD, ok? Está explicando lá, você sugiro que... mas eu montei padrão, né? Eu quis deixar padrão para ver se... se ele... se eu não vou ter problema, né? De permissões e outras, ok? Então tá, então tá. Essa partição, ela está montada. Eu tenho aqui uma instalação do Anaconda. Eu tenho o Anaconda 3 instalado com algumas ENVs. Eu vou excluir essa ENV aqui que nós vamos criar junto e fazer alguns testes, ok? É... Eu não instalei a partir dessa... aqui do KDL, instalei a partir do Gnome que está nessa outra partição, ok? Mas ele serve para qualquer... para qualquer distro, né? Para qualquer coisa, né? Se eu der um... um cat.bashrc eu vejo aqui... é... eu vejo aqui... que ele não está direcionando para o local, né? Ok? Nós vamos copiar isso daqui, inclusive. Eu deixo comentado porque nem sei... eu não... não é sempre que eu quero deixar ativado, né? Então quando eu preciso que fique ativado por mais tempo, eu venho e comento esse... esse parâmetro e esse daqui... aí eu ativo automaticamente, ok? Aqui era uma... instalação local, ela já nem existe mais, né? Se eu... se eu abrir o meu início aqui... vocês vão ver que nem tem mais, está vendo? Olha... eu não tenho mais o Anaconda aqui, eu só estou usando ele lá... nessa unidade, ok? É... Qual que é a vantagem? A vantagem que eu posso usar, por exemplo, se eu plugar um pendrive com o Tails ou se eu precisar usar alguma ferramenta do Python, basta eu montar a unidade e utilizar, né? Tá? Ou a partir de um outro... de uma outra, né? Tanto aqui do Parroot quanto do Gnome, eu consigo usar, ok? É... Bom, o que mais? Então essa é uma... uma das características, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações dele? Deixa eu ver aqui, ó... Ele está... Opções de montagem... Veja que eu montei ele com esse padrão que está carregado lá no FS-Tab, ok? É isso daí! E basta, né? Se eu quiser inicializar ele automaticamente, copiar os mesmos parâmetros que eu mostrei aqui... no... que eu mostrei no... no FS-Tab, eu copio em qualquer FS-Tab e ele vai inicializar automaticamente, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou colar, né? Aí eu já estou aqui na base, ok? Está atualizado e tal... Opa! Vamos ver se está gravando... Aquele... aquele velho... teste de sempre... Então no último vídeo ficou com ruído porque eu uso esse... esse pré que eu montei aqui... É um pré e... e equalizador, ok? Eu uso ele para... para jogar o som da saída do notebook para o sistema de áudio, ok? Então... eu tinha deixado conectado o cabo, acabei esquecendo e ficou com ruído o último vídeo, ok? Então o que nós vamos fazer? Vamos começar meio que do zero aqui... É... Veja, eu tenho uma lista aqui de AMBs que eu criei, né? Para bastante coisa, né? Que eu fui testando, né? Tal... Aqui é o... O nosso... O Quantum, né? O... Computador Quântico da IBM, enfim... Eu deixo salvo porque, assim... É óbvio que você tem que ter conhecimento para resolver qualquer tipo de problema, certo? Isso é fato, né? Tá? Porém... Se você tiver um negócio já para... Cozinho aqui... Já falando das dependências que você precisa instalar e tal... Fica uma coisa mais rápida, né? Ok? Então vamos dar um Ctrl L aqui... Vamos criar uma... Uma... Uma Envy com essas... Usando sempre o Python 3.7 de preferência, ok? Eu não uso o Pythons anteriores, né? Eu acho completamente errado, né? Ele vai ser descontinuado em 2020. Então, beleza. Aqui a gente já está dentro da Envy, né? Se eu der um Python aqui... Ele já vai lá e está com o Python 3.7.4... Que, inclusive... É o mesmo Python do sistema, né? Se eu der um Python aqui... Olha lá... 3.7.4, tá? Quando você instala o Anaconda... Você... A última versão ele vem ainda com o 3.7.3... Mas depois que você atualiza, ele atualiza para o 3.7.4, ok? Então é importante também fazer todas as atualizações do Anaconda, certo? Bom... Então tá... Dito isso, vamos... Vamos instalar, né? O que eu preciso fazer para instalar esse Face Recognition, que nós vamos brincar com ele aqui, né? Mas para fazer um teste, se funciona esse ambiente, se realmente vai dar certo, se está tudo funcionando certinho, ok? Eu vou atualizar o Pipe. Se eu faço como padrão sempre, né? É interessante. Depois eu vou instalar o GTK 2. Ok, ela atualizou. Então tá... Já está no cache, eu já fiz essa instalação anteriormente, por isso que eu excluí a Envy, que eu queria que ficasse no cache para ficar mais rápido, né? Ok. Beleza. Eu gosto de fazer... Poderia disparar isso daqui para fazer tudo junto, né? É... Vamos... Explorar aqui um pouquinho. Cadê o meu gerenciador de arquivos? Por que que não está aqui? Será que eu tirei daqui? Eu gosto desse outro gerenciador de arquivos, que é mais rápido, que, né? E ele me dá um... Aqui. Não, renomear não. É ele, né? Faz parte dele. Aqui, ó. Vamos... Mas por que que ele não está aparecendo ali? A área de trabalho, não. Vou deixar ele aqui nos favoritos. Está aqui. Não é sempre o que eu uso, né? Então, tá. Eu gosto do caminho absoluto aqui. Fica prático, né? Então, eu tenho aqui nos estudos... Eu vou fazer alguns vídeos, vou recapitular algumas coisas, né? Nós vamos recompilar o buraco negro. Nós vamos mexer um pouquinho com o Keras, com o Delib. Vamos fazer algumas coisas aqui, ok? Mas hoje nós vamos usar aqui esse... Nós vamos brincar aqui com o... Cadê ele? Estudos... Esse daqui. Por quê? Porque ele é um API. Ele não usa o TensorFlow, não usa o Keras. Ele é independente, ok? Para detecção de faces. Vocês vão ver que realmente ele funciona muito bem, ok? Então, tá. Eu já tenho o caminho dele copiado aqui. Então, nós vamos... Antes de instalá-lo... Vamos ver que está... A ordem aqui está... Invertida, né? Vamos acessá-lo. Opa. Ok. E eu vou dar um Python SetupPy.install, né? Python 3.py install. Python 3 não encontrado. Peraí, por quê? Que negócio é esse? Pronto. Escrevi errado, né? Para variar. Então, essa instalação... Ela demora um pouco, ok? Eu tenho aqui... Ainda me adaptando, né? Ao plasma. O que eu ia mostrar aqui? Ah, tá. Então... Eu tenho aqui o que é necessário instalar. Então, ele vai instalar tudo isso daqui. E depois... É... Tem um detalhe que eu esqueci. Que foi... Ah, não. Eu acho que até aí tudo bem. Ctrl S. Vamos ver, né? Vamos fazendo. Ok. Vai demorar um pouquinho. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Aqui ele está usando um pouquinho de recursos da CPU. Mas nós vamos precisar fazer uma... Uma compilação aí, ok? É... Está em duplicidade. Eu só... Estou achando estranho... Porque o GCC era para estar aqui. Deixa eu ver aqui. Por que o GCC não está aqui? Vamos ter que voltar aqui. É... Estranho mesmo. É... Era para estar o GCC aqui. Nós vamos precisar fazer uma compilação. Talvez não dê certo. Olha lá. Já não deu certo, ok? Então nós vamos ter que... Ctrl F. Eu tenho que instalar o GCC. Eu não sei. Eu apaguei a linha sem querer. Ou make, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver uma coisa. Só eu olhar aqui no... Cmake. Quando eu instalar o Cmake. Se não, não vai, ok? Se não, eu não consigo instalar ele, ok? Porque ele faz uma... Ele compila, né? O... Ok. Agora eu consigo. Python, Setup, Instal. E ele demora. Ele faz uma compilação um pouco demorada, né? Está vendo? Ele vai compilar o Delib, né? Ok. Então, tá. Bom, gente. Eu vou dar uma pausa aqui, porque vai demorar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Voltando então, gente. Aqui nós terminamos a compilação, ok? É interessante que ele usa o Delib, né? A gente ouve muito falar em Queras, né? Em detecção e tal. Mas, no caso, essa API específica usa o Delib, ok? A gente vê aqui, ó. Eu printei a tela. Deixa eu mostrar aqui. Aqui nós vemos praticamente 100% do consumo, né? Esse equipamento, ele consome... Ele tem o consumo de 40 watts, 41 watts. E ele, para fazer essa compilação, ele usa praticamente todo o recurso, né? Do processador aí, ok? Então, é uma compilação que não é muito rápida. Não é muito leve, ok? Menos que um i3. Embora esse seja um i7, mas de segunda geração. Um i3 de última geração, teoricamente, vai ter maior poder de processamento do que esse, ok? Ou um i5, né? Bom, então tá. Aqui nós terminamos a compilação e tal. Finalizou. Não deu erro, né? Vocês viram que sem instalar o Make eu não consegui. Então, tem esses detalhezinhos, né? Por isso que eu acho importante... Vamos abrir aqui também o... Vou mostrar aqui. Esse Adrian fala bastante do Delib, né? Tem bastante coisa nos posts e nos vídeos dele. Ensina bastante, ok? Eu recomendo, antes de estudar o Keras, estudar o Delib, ok? Eu acho... Bom, para mim, ajudou muito no entendimento, ok? É... Deixa eu ver aqui. É esse daqui. É... Então, nós temos aqui os requerimentos, né? Alguns deles. Aqui nós temos o Delib, tá vendo? Por isso que ele demora para compilar, né? Não é só baixar, ele faz a compilação, inclusive, da API, ok? É... É... Bom, então tá. Eu fiz... Nos exemplos aqui, eu tenho... Eu fiz alguns testes de treinamento, ok? Então, tem os padrões aqui. Eu coloquei algumas fotos minhas, né? Para fazer o... O reconhecimento, tal. E fiz também, nos testes... Ah, tá. É... Não vai detectar aqui, porque... Eu vou até apagar isso daqui, porque ele não detecta animais, ok? Ele detecta só faces humanas. Eu queria fazer esse teste, né? E eu fiz, né? Então, no treino, eu tinha colocado aqui um... Um cachorro, né? O meu... Os meus cachorros aqui, né? Ok? Mas ele não detectou, ok? Bom, então, praticamente, a gente tá pronto. Como eu vou usar outros recursos, eu vou instalar ainda aqui, mais algumas outras dependências. Vamos... Vamos instalar aqui o Kit Learning, ok? Copiar para que não dê erro nenhum. Observando que eu ainda... Eu tô dentro da Envy, né? Ok? Eu tenho que instalar dentro da Envy, não na base. Eu não acho legal, né? Usar a base para fazer isso, ok? Eu já havia instalado justamente para ficar rápido, né? Ok? O OpenCV também, ele usa. Se eu não instalar, vai dar erro. Ok? E aí, como já tá no cache, é rapidinho, não precisa baixar, né? O Flash, que nós não vamos usar, porque ele é só um recurso para... Para fazer um teste via browser, né? Mas eu vou instalar também. Ok? O Notebook e o Matplotlib. Instalar um a um. Não precisa, né? Poderia colocar espaço e colocar Matplotlib e tal. Não precisa do TensorFlow também, porque... Essa API não usa o TensorFlow, né? Ok? A primeira instalação demora. Depois, você pode salvar o cache também, né? Ok? Beleza. A gente tá pronto aqui para... Brincar com a API. Deixa eu ver aqui o caminho dela. Tá aqui. Mas eu posso fazer diferente também, né? Eu posso abrir por aqui. Para não ter que executar ali via comando. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso... Eu já tenho uns exemplos aqui. Testados e tal. Ah, tá. Testes. Testes, imagens. Exemplos. Ok. Então, nós vamos fazer do zero, né? Nós vamos... Nós vamos compilar ela, né? Vamos compilar ela, ok? Para eu compilar, eu tenho que colocar aqui o caminho absoluto do Python. se não, eu não consigo, ok? No caso, já tá aqui, que eu já tinha feito, né? Ok? Eu tô direcionando para a Envy, ó. Pode ver. HDA5, Anaconda. E... Tô usando aqui a Envy que nós criamos. Tá vendo? A Envy, tá? Face Recognition, tal. Ok? E eu só dou uma compilação aqui. Ele vai compilar. Vai gerar, né? Novamente os padrões, né? Se eu colocar dentro daquela pasta que eu mostrei, Trime, uma outra imagem, uma outra pessoa, tal, ela vai detectar também, né? É, aqui eu... Olha lá. Tá? Então ele tá detectando as faces já, já fazendo os testes, né? Ele compilou e já tô usando aqui para fazer os testes. Tá vendo? Não detectou os cães, né? Ok? Mas detectou eu e os outros personagens aqui da historinha, né? Ok? Beleza? Fotos diferentes. Ok. Legal, né? Tá vendo? Os cães não detectou de jeito nenhum. Tá? Por quê? Porque não detecta, né? É... Bom, deixa eu ver só uma coisa aqui. Testes. Ok. O que mais que dá pra gente ver aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Tenho... Eu tenho esse outro código aqui. Ah não, isso daqui é só a extensão do... Do Giane. Ok? Vamos rodar isso daqui também. É, ele coloca uma maquiagem, né? Eu sacaneei o Obama. Poderia colocar essa maquiagem em qualquer pessoa. Mas, é... Eu tenho que... Tem que ser uma pessoa que... Que os parâmetros já estejam aqui, né? Senão vai ficar errado. Ok? É... Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Dois... Digital Makeup. Abservice, né? Esse... Então, esse código aqui, ele é usado... Deixa eu ver se vai abrir. Justamente pra... Pra comparar, né? Se uma imagem é de uma pessoa ou não, ok? É... Eu posso... Abrir esse... Não sei se eu consigo... Não consigo copiar por aqui. Bom, não vou fazer, gente. É simples, tal. Já fiz em outros vídeos, tal. Ok? Ele... Só que fala se é o Obama ou não é o Obama, ok? E... Enfim. Tá? Aqui pra fazer o vídeo e a identificação é a tal Webcam. Vamos abrir esse daqui, é legal. Ok? Deixa eu ver aqui. Vamos rodar ele. Ele vai abrir o Webcam. Ok. Eu não sei se com a luz apagada eu vou conseguir detectar. Eu peguei uma foto minha bem antiga. Vamos ver se... Olha lá. Ele consegue detectar se ser ou ACS. Vocês viram, né? Legal, né? É bem interessante. Você vê que funciona bem, né? Ok? Mesmo uma foto que tá meio fora de foco tá distante eu tô com óculos no treinamento eu estava sem óculos e também fotos com óculos mas o óculos o que ele faz é ele demarcar os pontos entre o nariz a sobrancelha o queixo ele reconhece esse padrão ok? Legal, né? O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui aqui tem uma outra possibilidade de execução da Webcam que eu não sei qual das duas acho que essa daqui é mais lenta, né? Essa daqui é só se ele detecta ah não vamos ver aqui se ele vai detectar ele já tem dificuldade de fazer a detecção, né? O rosto normal ele consegue detectar mas é... já não é multiprocessado, né? como o outro ok? então tá esse daqui, ó ele usa multiprocessamento e ali ele usa um processamento simples ok? é... deixa eu ver eu acho que é isso, né gente? eu acho que deu pra... deu pra ter uma ideia, né? distância de faces tem vários códigos aí que você pode... você pode explorar, né? ok? vários códigos de exemplo, né? tanto que eu numerei aqui já pra... pra brincar com essa questão ok? bom, acho que é isso então funcionou, né? o que a gente... eu tô usando aí então o Anaconda aqui numa outra unidade tô usando uma Envy dentro dela instalada e configurada do zero, né? funcionou perfeitamente, ok? eu acho que esse vídeo é basicamente pra isso, né? mostrar essa possibilidade que eu acho muito interessante quem desenvolve precisa às vezes usar, por exemplo várias várias distros, né? pra testar o código e uma das possibilidades é é... é... é fazer do jeito que eu... vamos... vamos abrir aqui o Gipartab e uma das possibilidades é fazer aqui, ó GPT, né? padrão, ok? fazer do jeito que eu sugeri, né? ok? preciso ter memória virtual? não, porque eu tenho 8 GB, né? dificilmente eu vou utilizar ó... veja que depois de todo esse processo ainda eu tô usando pouco, né? da memória... da memória RAM, ok? eu tô usando aí só 1.7 GB, né? ok? beleza? é isso daí, né gente? eu acho que fica assim, né? acho que deu pra... deu pra ter uma ideia, ok? até o próximo então valeu! 1.7 GB, né?